É uma coisa que tem me irritado muito, é os caras da minha idade, esses caras adultos que chegam e sempre falam a mesma coisa, esse tipo. Não, criança hoje em dia não sabe o que é infância. Infância boa é na minha época, cara. Ah, é? Mortalidade infantil hoje 0,3%. Na minha época, criança morria engasgada com a bala soft. Vocês lembram a porra da bala soft? Que não era uma bala, é uma porra de uma tampa de bueiro que se tomava. Vocês lembram? Era um cartucho de 38 que a criança botava na boca e travava a traqueira. A criança quase morria. Ou ela morria, ou ela tinha aqui um... Acabava o fornecimento de oxigênio para o cérebro da criança. A criança criava uma sobremesa e virava o Tonho da Lua. A criança ficava... Eu sou realmente muito velho. Uso de referência a novelas de 1988, sim. É, eu sou desse. A infância é melhor. Tem os caras que falam assim, não, porque na minha época a gente jogava bola na rua, cara. E é verdade. O melhor amigo meu morreu atropelado por uma Kombi. O quão humilhante é para uma família ter um membro que morreu atropelado por uma Kombi. Podia ser um Escort XR3, a porra de um cadete. Mas não, filha da puta, morreu atropelado por uma geladeira com rodas, velho. Meu melhor amigo morreu assim. Que merda, né, cara? Fã, se hoje é muito melhor. A criança põe um óculos, vai no videogame e vira o Homem-Aranha. Você sente o Homem-Aranha. Tinha um amigo meu que achava que era o Homem-Aranha. Sabe o que aconteceu? Caiu do terceiro andar do prédio dele. De costas no chão. Queria virar o Homem-Aranha e virou o Professor Xavier, o moleque. Juro. Até hoje. Sabe? Essa é uma boa piada. Essa é uma referência mais atual aí, hein? Já, já. Ah, cara. Não, não. Hoje em dia a criança pega um iPad e tem acesso a todas as informações, games do mundo. E quem era foda? A minha infância. Que eu dominava a incrível tecnologia do vaca amarela cagou na panela. A infância na minha época era um marasmo tão grande que ficar quieto era uma brincadeira. Olha aí. Horrível isso, cara. Não. E as ameaças também. A criança na minha época podia morrer por qualquer motivo. Porque as pessoas morriam. Do nada. A criança morreu. Vivia cercado de ameaça. Tinha ameaça no banheiro da Scott. A porra da loira do banheiro. Esse tempo da loira do... Você já ouviu falar loira do banheiro? Já, já. Não é um negócio de 1976. Não. A pessoa sabe o que é isso. Loira do banheiro era um negócio horrível. Horrível principalmente pra ela. Porque todo monstro é super luxuoso. O vampiro morde o pescoço de mulher gostosa. O lobisomem rouba almas. A loira do banheiro vive na escola estadual José de Alencar. Cheirando bosta de criança. Mas tudo bem. Aí a criança falava três vezes da loira do banheiro e ela parecia uma loira demoníaca cantando hilarie pro cara do banheiro. É verdade. Hilarie. Cantava hilarie a loira do banheiro. Pessoas não sabem disso, mas é. Muitas ameaças demoníacas. Os brinquedos eram demoníacos. Podiam matar. Tinha a boneca da Xuxa que falava. A boneca da Xuxa falava que matavam as crianças e tal. Que atacavam e tal. E não é verdade. Ela só cantava hilarie. Na verdade, você apertava a barriga dela e ela falava hilarie. Só isso. Que é uma... Na verdade, é uma palavra em tupi-guarani que significa Vou te matar, criança. Hilarie. É isso. E tinha outras bonecas. Também tinha outros. Tinha uma porra do boneco do Fofão. Vocês lembram do boneco do Fofão? Fofão, pra quem não sabe o que era. Fofão era um personagem horrível. Era uma mistura meio... Era meio cachorro, meio agretien. Sei lá que bosta. Era um boneco... E as bolas do Fofão não ficavam no saco do Fofão. O cara teve a ideia maravilhosa do criador. Tipo, vou botar as bolas na cara dele. Acho que a criançada vai gostar de ver. Na verdade, a cara do Fofão parecia um caralho, na verdade. Lembra que tinha uns bochechos de silicone? Parecia aqueles travestis com dificuldade financeira. Ah, era horrível. Aí diziam que tinha uma faca dentro do boneco do Fofão. Esse era o grande mistério. Dentro do boneco tinha uma faca que a criança abraçava e morria a criança. O que cai entre nós é a melhor coisa que pode acontecer pra uma criança que comprou a porra do boneco do Fofão. Porque essa criança não tem boas opções na vida dela. Aí tinha a boneca mais aterrorizadora de todas, que era a boneca da Mara Maravilha. Essa é que existia e era horrível. Porque aconteceu uma coisa terrível. A criança comprava a boneca da Mara Maravilha. E aí quando abria a caixa aparecia algo terrível. Sabe o quê? A boneca da Mara Maravilha. É verdade. Eu queria passar um recado importante. Neymar. Neymar, para de postar a tua vida sensacional no Instagram e jogar na minha cara que eu sou um fracasso. Pode ser. Eu tava indo com a minha família viajar. Uma foto minha no carro com a minha família. Postei embaixo. Indo pra Campos do Jordão. Embaixo veio um post dele. Comprei um navio. Mas se fuder, Neymar. Eu já não quero mais ir pra Campos do Jordão agora, velho. Eu não quero essa criança. Eu quero a porra de um navio agora, entendeu? Não entendo isso. Outro dia ele postou uma, que era ele num jatinho particular, com duas mulheres lindas, lindas, bebendo champanhe. Embaixo escrito. Que Deus nos abençoe. Então, Neymar. Deus não tá nos abençoando. Ele tá focando a bênção dele. Né? Uma pessoa só. Que Deus nos abençoe. Puta que pariu. É, Neymar. Tem gente morrendo por aí de câncer. E a culpa é de quem? É sua. Porque Deus não tem tempo pra curar as pessoas. Porque precisa de um jatinho pro Neymar. Desculpa, velho. O cara tem conexão direta com Deus pra comer. Bruna Marquezine, velho. Desculpa. Se a Bruna Marquezine dar em cima de mim, sabe o que eu faço? Eu acordo. Eu acordo. E no post que Deus nos abençoe, o primeiro comentário era de uma puta gostosa que escrevia assim, Neymar, quero ser sua putinha. Quer dizer, gratuito. Não conhece? Foda-se. Não tem meio termo. Eu quero ser sua putinha. Foda-se. Isso no post que Deus nos abençoe. O dia que o Neymar postar quem quer ser minha putinha, o mundo acaba, eu acho. Outro dia, o grande dilema do Neymar, que parou o mundo, assim, era será que o Neymar fica em Barcelona ou vai pro Paris Saint-Germain? Puta dúvida de merda essa, né? Dilema fodido, cara. Ou o cara fica em Barcelona jogando futebol e ganhando milhões de dólares, ou ele vai pra Paris pra jogar bola e ganhar milhões de dólares. Eu não sei o que eu faço, cara. Realmente é muito difícil isso aí, cara. É foda mesmo. Eu entendo. Eu juro pra você, no mesmo dia o meu dilema era, eu vou no poupa a tempo de ônibus ou a pé? Eu não sei. Eu não sei. Vou tirar minha segunda via do RG de ônibus ou a pé. Se eu for a pé, eu levo quatro horas. Se eu for de ônibus, alguém goza no meu pescoço. Eu não sei o que eu faço. Se pelo menos alguém gozasse do meu pescoço em Paris, mas a caminho do poupa a tempo não não dá, velho. E as pessoas indignadas. Eu li os comentários das matérias. Um cara indignado. Não faz isso, Neymar. Não faz isso. Você vai arruinar a sua vida. Arroba Evair Pedreiros. Você fala, velho. Evair. Você tá preocupado com isso mesmo, Evair? Você tem uma laje pra bater, Evair. Vai lá, velho. Não, velho. Você tem coisa mais importante, Evair. Pra fazer. Se preocupar com o futuro do Neymar. Outro dia eu li uma reportagem. Uma reportagem do Neymar. Que era o seguinte. Que diz que o Neymar ganha um salário mínimo por minuto. Não no campo. Na vida. Sabe o que é isso, cara? O cara entra pra dar uma cagada e sai com um palio. É isso. É isso. Impressionante. Eu li essa matéria, eu fiquei puto, velho. Eu fiquei puto. E fui nos comentários. Eu resolvi comentar. Eu falei, Neymar, quero ser só putinha, Neymar. Eu, a semana passada, eu fui num bloquinho de carnaval. Por quê? Eu não sei, cara. Por que minha vida é uma merda? Eu não sei. Por que eu fui num bloquinho de carnaval. Porque um dia eu acordei muito feliz e falei, eu preciso acabar com isso. Vai dar alguma merda? Eu tô muito feliz. E não é pra acabar a sua alegria, nada melhor do que ser exprimido por 300 mil pessoas ao som da versão carnavalesca do bumbum-tam-tam-tam. E tá bom já pra mim. 5 minutos no bloquinho e fui assaltado. A melhor coisa que me aconteceu no bloquinho foi isso. Daqui a pouco o cara chegou pra mim e falou, Rafinha, você tá muito deprimido. Você tá precisando de um doce. Saí dali, fui chupar um picolé, não mudou porra nenhuma, né, cara? Porra nenhuma. Aí depois de alguém chegou e falou pra mim assim, não, 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 Rafinha, você tem que beber, porque tem que tá bêbado. No bloquinho você tem que tá bêbado. Você tá sóbrio num bloquinho é como um padre numa casa de swing. Você fica olhando a putaria de longe pensando, isso não é pra mim, cara. Isso não. E no bloquinho de carnaval, o que bomba muito são as marchinhas de carnaval. O negócio que já era uma bosta em 1940. Mas eles resolveram. Aí eu, como tava sem nada pra fazer, fui analisar as marchinhas de carnaval que estavam tocando ali. Eu quero analisar junto com vocês, que eu anotei umas delas. Uma que era assim, ó. Eu mato, eu mato quem roubou as minhas cuecas pra fazer pano de prato. Uma pessoa muito porca fez isso. Qual é o ladrão que invade uma residência e fala, não, eu não vou querer o dinheiro, não. Eu não quero as joias. Abre essa gaveta aí, Valnei. Eu quero essas cuecas, cara. E eu não vou levar, não. Eu vou secar toda a louça. Isso não é um assalto, é porra de uma pegadinha, essa merda. O cara teve a casa arrombada pelo Sérgio Malandro. Filha da porra. Você imagina a família uma semana depois chegando em casa, descobrindo, caralho, arrombaram nossa casa, mas não levaram nada. Mano, eu sei o que aconteceu desde aquele dia. A nossa comida tá cheirando a bosta aqui. A outra marchinha era, bota a camisinha, bota, meu amor. Hoje tá chovendo, não vai fazer calor. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Quer dizer, porque não tá calor, você usa a camisinha. Se tivesse calor, não. Aí pega a AIDS, aí não tem. Aí eu não vou usar a camisinha como? Não posso transar com calor. Meu pau tá suando muito aqui. Eu não tenho nada a ver, você percebe? Tinha outra que era assim, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Me dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Tem uma criança subnutrida nessa música. Desesperada atrás de leite, morrendo. A mãe faz o quê? Traz uma chupeta. Que filha da puta! Amamenta essa criança! Imagina se a nossa vida fosse assim, você chega num restaurante aqui, num bar, chega assim e fala assim, eu quero um X-Burgo, agora traz uma chupeta. Você mata o cara. Aí tinha uma que é uma das melhores pra mim, que é... A pipa do vovô não sobe mais. Eu vou repetir. A pipa do vovô não sobe mais. Quem foi o gênio que conseguiu estabelecer a relação de um pênis com uma pipa? Não tem nada a ver. O pau não voa e não alegra as criancinhas. E outra, passa cerol no seu pau pra você ver. Deve doer muito. E a melhor delas? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é bicha? Eu teria muitas piadas pra fazer, mas a última vez que eu sacaneei a filha do Zezé, eu me fudi muito. E o que eu queria fazer é o seguinte, eu queria responder as perguntas de vocês. Peço qualquer tipo de pergunta sobre qualquer assunto, nós temos aqui mil pessoas, o pessoal do cinema pagou mais barato, pfff! Brincadeira. E aí, Rafinha, beleza? Tudo bom. Que time é rosa? Que time é rosa? É a camiseta comemorativa do Real Madrid, pras mulheres. Ah! Entendi. Os caras chegaram assim, vamos comemorar de um jeito legal? Vamos dar o nosso cu aqui. É isso aí. Vamos aí, tem uns mendigos aí que estão querendo. Então, vamos aí. Fala, irmão, pode falar. Rafinha, você acha que após a sua morte ainda vai meter processo em você? Oh! Com certeza, mano. Da funerária. Não coube no caixão. Isso é, infelizmente, nós vamos ter que processar. Rafa, tá dando pra pagar os processos? Você está me oferecendo algum tipo de ajuda? Cara, na verdade, eu não tenho mais dinheiro nenhum, cara. Eu tô passando um momento... Na verdade, eu brinco muito com esse negócio do processo, eu tiro muito sarro disso, mas eu tenho dois processos. Só dois. Você pega os caras na televisão, os caras têm 10, 15 processos. Eu tiro muito sarro e tal, até o negócio de Rondônia que eu falo. É mentira. Mas é engraçado pra caralho. Eu falei, foda-se, eu vou mentir. A favor do humor, eu vou mentir. Foda-se. Ficaram indignados, mas não. Você sabe que não tiveram coragem de chegar no tribunal e falar que me chamou que sou feio. Rafinha, o nome do teu show, Péssima Influência, é uma homenagem que você está fazendo ao latino? Ou tem mais um pessoalzinho que você está homenageando aí? Latino. Você acha que eu conheço tanto a carreira do latino? Acho, acho. Cara, não. Há um tempo atrás, saiu um título que eu era a pessoa mais influente do mundo no Twitter. Eu nunca entendi esta porra, mas toda a minha desgraça começou naquele momento. Então surgiu dali. Mas se você encontrar o latino, fala que foi uma homenagem a ele. Para ele ficar feliz. Obrigada. Eu sou fã do latino, eu gosto dele mesmo. O cara comeu aquele ki, brother. Só isso. Ela é mais gostosa do planeta. Fala, mano. Quer só uma dica aí? Para deixar a piada de Rondônia mais verossímil, 17 é muita gente, cara. Não tem 17 pessoas. Mas você sabe de uma coisa? Eu vou te contar uma coisa da piada de Rondônia. Essa piada não era sobre Rondônia. Olha só. A história da piada. Essa piada foi pensada para o Piauí. Só que o que aconteceu? Todo show que eu ia, a pessoa falava, ah, eu sou do Piauí. E eu falava, nota-se. Eu falei, ah, eu não quero mais. Então eu vou buscar um lugar que não existe. Então aí eu comecei a falar de Rondônia. Que eu descobri. Isso é uma coisa muito loucante. Ah, o Acre não existe. O Acre super existe. Rondônia não existe. E levou uma culpa errada essa história. Então aí Rondônia raramente aparece alguém que tem a coragem de dizer que nasceu em Rondônia. Fala, Cláudia. Ô, Rafinha, você sempre foi desse jeito? Não, assim, as piadas... Está relacionado ao quê? Não, não é... Você está olhando para o meu pau, é isso? É isso? Para, cara. Não, não é... Desde pequena, assim, com seus amigos, você sempre fazia piada ou não sei. Não, cara, não. Eu não era um piadista da turma e nem sou hoje em dia. Mas se você me pagar para fazer isso, brother, puta, vira uma madrugada aí, tranquilo. Fala, querido. Eu queria saber se, tipo, você mudou muito o seu jeito de ser por causa da... Desde que você começou a ficar famosa, porque eu lembro que nos seus primeiros, o stand-up, tipo, faz muito tempo, você era, tipo, muito mais revoltado e xingava e falava, esse cara era quatro. Daí, eu queria saber se mudou desde que você começou a participar da TV, do tipo. Cara, a pergunta foi longa pra caralho. Eu me perdi um pouco, não me lembra? Mas eu não acho, não, cara. Eu não acho que eu me perdi. E outra coisa que eu queria te perguntar. Não, tem mais de 45 pessoas na fila, mas vai, vai. Não, estamos aqui. Enfim, você acha que, tipo assim, o stand-up, comédia, assim, desse jeito, você considera, tipo, mais como... Porque é realmente uma coisa ensaiada e tudo mais. Tem o roteiro. Tipo assim, você considera que é uma coisa... Que nem, você já levou processo por causa disso. Você acha que é... Vocês estão rindo? Os caras estão com o rabo sentado, não tiver coragem de levantar. A mina vem aqui. Ah, porque ela vai pro show da Evry e o Lavigne. Não é isso. Deixa ela perguntar. Fala. Calma. Agora eu me perdi. Vamos se fuder, caralho. Meu Deus. Você acha que é errado, que realmente tem um limite você, tipo, xingar, zoar alguém? Porque, pra mim, tipo assim, que nem novela, você tá entrando num personagem. Não é a mesma coisa? O stand-up? Você entra no personagem pra você ser alguém que você não é. O stand-up não seria a mesma coisa? Por que que... Próximo, vai. Seu texto, suas piadas, como é que elas nascem? Da onde nascem? Você testa isso com a sua família, com a sua mulher, com os seus parentes? Como é que funciona isso? Testo, testo, testo. Essa criação de piada. Tudo que eu escrevo, velho, eu acordo com a minha mulher às vezes 4 horas da manhã e tal, pra testar. É. Eu nunca vim no seu show, agradeço muito, foi muito bacana. Obrigado, irmão. Valeu, você tá pagando, fica tranquilo. Valeu. Fala, Colorado. Que é o segundo DVD teu. Esse é o segundo DVD meu, exatamente. Por que nenhum em Porto Alegre, já que tu é de lá, né? Cara, porque eu tenho muitas piadas chamando gaúcho de viado. E eu achava... Por que não em Porto Alegre? Você sabe por quê? Eu vou te confessar, eu tava vindo pra cá pro show e eu moro a três quadras daqui. Eu fui me tornando um preguiçoso de bosta. Basicamente é isso. E os shows em Porto Alegre são muito, muito, muito legais, mas eu... Não. Lá em Porto Alegre tem um teatro que é da Opus, que é um teatro quase igual a esse, só que eu tenho uma história. Eu vou contar essa história, eu tenho um pouquinho de tempo. Tem uma produtora que faz lá os shows, que se chama... Alguém sabe o nome da produtora? Eu xinguei na internet outro dia. Eu não lembro como é que é o nome da produtora. E aí eu xinguei os caras pra caralho a vida inteira, porque quando eu era fodido lá atrás, eu queria fazer show em Porto Alegre, e esses caras não quiseram fazer meu show. Aí quando começou a bombar aqui em São Paulo, eles falaram, vem pra Porto Alegre. Eu falei, chupa a minha rola. Falei, é verdade, é verdade. Eu tô mais no seu cu. Não vou trabalhar com vocês. Ok? E aí, o mundo deu voltas. Aí um dia eu fui fazer um show pra uma empresa, e eu descobri que eram os caras que estavam produzindo show. E eu falei assim, eu vou subir nesse palco, eu vou humilhar esses caras, e vai ser o meu grande retorno. Ele voltou pra humilhar os caras que não quiseram ele. Então eu comecei, entrei no palco, xinguei os caras pra caralho, e saí assim. Aí uma menina chegou pra mim e falou, Rafael, a produtora que não te quis é outra. Eu durante dez anos, eu odiei a pessoa errada. É verdade, cara. Agora eu resolvi. A Opus é o nome da produtora. Eu vou lá fazer show em Porto Alegre em breve, cara. Valeu, valeu, mano. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Desculpa não conseguir responder a todos. Foi do caralho. Tchau, tchau, tchau! Televisão, né, cara? Uma coisa que eu nunca entendi da televisão, quem deixou a Xuxa cantar? Porque é um horror aquilo, cara. Quando eu era mais novo, eu não sei se vocês lembram disso, talvez vocês recordem, quando eu era mais novo, diziam que se a gente girasse o LP da Xuxa ao contrário... Vocês lembram disso, Jair? Falavam o quê? Que a gente escutava a voz do demônio. Eu acho que não precisa girar porra nenhuma, cara. Você não é? Mas eu girei o disco da Xuxa. O demônio canta bem melhor que a Xuxa. Agora você imagina os caras falando no inferno um pro outro, assim, sabia que se você girar o disco do demônio ao contrário... É tipo uns hilariê, umas macumbas... Mas eu vou dizer pra vocês que eu não conheço muito nomes de banda de pagode, talvez por isso que eu tenho um pouco de preconceito, não sei, eu não sou conhecedor de pagode. Uma vez eu fui apresentar um evento que tinha uma série de bandas de pagode se apresentando comigo no evento, eu ia ser o mestre de cerimônias, eu fui perguntando o nome dos caras, eles iam falando, eu ia cometendo gafes. Porque eu não sabia nem o que eles estavam falando. Chegou um cara pra mim assim, como é que tá? Tudo bom? Beleza? Se apresentou sozinho. Carlão, raça negra. Falei, prazer, Rafinha, judeu? Pô, raça negra, eu tô vendo, velho. Falasse raça mameluca, aí tudo bem, mano. Daqui a pouco chegou o melhor ainda, eu tô de Beto. Grupo chamado Só Pra Contrariar, beleza? Como é que tá? Eu sou o Beto, eu sou do SPC. Eu falei, porra, Beto, até aqui, velho. Vocês costumam ligar, velho. Tá acontecendo? Daqui a pouco chegou o melhor ainda, o de Carlão. Como é que tá o Carlão? Pedro, sei lá, boca é merda. Como é que tá? Beto, sei lá, Stefan. Sei lá, Jô Nilson, esses os nomes de pagodeiro. Como é que tá? Tudo bom? Eu sou o Jô Nilson, eu sou inimigo da HP. Aí eu pensei, esse cara pode ser inimigo do governo, inimigo dos Estados Unidos. O cara vai ser inimigo da porra de uma impressora. E se você tá pensando agora, ai, calculadora, eu tenho pena de você. Demônio, né? Demônio é uma celebridade hoje em dia, você não pode brincar muito com o demônio. Porque se você liga a televisão de madrugada, tem uns 15 possuídos pelo demônio. Ele ocupou a madrugada inteira da programação. Não, né? Liguei a televisão, outro dia tava lá o cara, daqui não saio. Daqui ninguém me tira. E eu pensei, o diabo fala português? Sempre tem uma reportagem, um Globo Repórter, as pessoas que veem a imagem de Cristo em tudo que é lugar. Outro dia eu vi uma senhora que tinha uma mancha na porta do banheiro que ela falava, é Cristo. Como se ele fosse um fiscal sanitário da casa. Eu vi uma reportagem, eu vi uma senhora que mantém em casa há 10 anos um pedaço de pão. Pão de forma. Isso é verdade, isso não se inventa. Pão de forma. Que ela afirma que a imagem de Cristo se formou no bolor. E ela fala, isso é um sinal. É um sinal. Um sinal de que a senhora é porca. Joga essa merda fora, pô. Tá velho isso. Só que falta todo mundo esperando a volta do Messias, ele resolve dar o ar da graça em forma de fungo. Eu até imagino ele no céu, assim, já, preciso mandar um sinal. Preciso mandar um sinal pra esse povo aí embaixo, viu? Manda um terremoto? Não. Já fizeram isso. Manda um tsunami? Manda um tsunami? Não. Eu já sei. Eu vou zoar o pãozinho daquela velha. Eu assisto muito esses programas de possessões demoníacas, assisti vários seguidos, assim comecei a desconfiar de uma coisa, diabo só encarna em cristão, só cristão que reclama que tá com o diabo no corpo. Eu sou judeu, por exemplo, nunca ouvi falar de um caso de exorcismo na minha sinagoga. Um caso, nunca ouvi. Vai ver que a via de acesso do diabo é pela ponta do pinto, por isso que a gente corta. Não sei. Não pode ser. Não pode ser. Mas tem coisas da religião que me deixam um pouco intrigado, eu confesso, a igreja católica às vezes me deixa um pouco intrigado. Tem preceitos da igreja católica, por exemplo, que eu acho lindos, eu acho belíssimos e eu respeito, por exemplo, o sexo tem apenas uma função, a reprodução. Eu acho certo, por isso que agora quando eu vou transar eu filmo. se você não entendeu a piada pergunte para o amiguinho que está do lado. Ele explica para você. E tem gente que riu agora que ainda não entendeu a piada. Não tem problema. Eu tenho opiniões fortes quanto a alguns assuntos, confesso, sempre tive, não é? Depois que me tornei comediante, eu sou a favor da pena de morte, por exemplo, sempre fui. A favor da pena de morte, apenas dois grupos de criminosos, estupradores e vendedores de telemarketing. que eu, aliás, acho que são atividades profissionais um pouco parecidas, os estupradores e os vendedores de telemarketing. Porque para ambos não adianta você repetir 30 vezes a frase eu não quero! Eu não quero! Chega, eu não quero! Os dois vão continuar te enfiando coisa que você não pediu. A mesma cor.